Zoom, gravando! George, Marisa, Bernardo e Clarinha Estamos aqui todos Eu estou aqui falando em nome dessa equipe maravilhosa O quanto a gente ama vocês O quanto a gente queria estar aí abraçando vocês Mas a distância está impedindo um pouquinho Mas estamos aqui hoje Fazendo isso aqui, essa alegria de todo mundo aqui Quando a gente estava junto com ela, isso aqui E aqui vai o nosso abraço a todos vocês E as nossas forças para vocês Nós amamos vocês Henrique Bahia! Henrique Bahia! E aí E aí E aí